Ah, nós conseguimos! Funcionou! Já posso olhar? Pode sim! A operação foi sucesso total! Obrigada, doutor Lucas! Não teria conseguido, ela pega coisas. Talvez ela queira fazer amizade. Hum, acho que eu vou dar um toquinho. Boop! Volta aqui! A passarinha me deu. A passarinha, ela nunca dá as coisas. Ela só leva. É isso que eu achava. Mas olha, não é demais. Ele pula. Talvez a gente esteja errado. E ela só queria ser nossa amiga. É! Ela podia parar de me picar. Vamos lá, doutor Lucas! Você tem que ver o que o banho faz. Então, isso que é, ou seja, a hora do boigo aposentar, cara. O quê? É... É tudo culpa dele. Eu não vou mais fazer isso de novo. Tá bom. É? Tudo fica melhor quando você tem amigos com você. Eu vou lá buscar eles. Eu achei que nós fôssemos os melhores amigos. Nossa! Acho que eu tô vendo. E a gente sentiria só falta se deixasse o Ninho agora. Sentiriam? Com certeza! Tá bom. Eu deixo o Ninho numa outra hora. E aí E aí E aí